Professor, para ancorar aqui as nossas discussões de agora, a gente traz uma notícia do portal The Times of Israel com a manchete, olha só, após a trégua no Líbano, a delegação egípcia deve visitar Israel para pressionar por um acordo em Gaza. Nessa quarta-feira o Hamas se pronunciou, disse que já comunicou aos mediadores do Egito, do Qatar e também da Turquia que está pronto para um acordo sério para a troca de prisioneiros, mas a gente lembra que Benjamin Netanyahu há dois dias declarou que essa trégua que ocorreu com o Líbano dá mais tempo para que eles, cria mais, cria um cenário para que eles se concentrem mais no Irã e também em Gaza. Professor, é possível uma trégua também na faixa de Gaza, diante de tudo que a gente está acompanhando dos últimos acontecimentos? O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos também farão novos esforços para essa trégua, para esse cessar de fogo por lá também. Como é que você tem acompanhado, professor? Nama, eu queria responder que sim na sua pergunta, mas eu vou responder que não vejo a possibilidade de que a mesma trégua do Líbano seja aceita na Palestina e vou tentar explicar o motivo. Eu trouxe essa manchete para discutir os dois assuntos que estão conectados, Líbano e Palestina. E me perguntaram dezenas de pessoas, que eu me correspondo por WhatsApp com 10 mil, eu tenho listas de transição, professor, a Palestina foi abandonada, professor. Agora é só cessar fogo no Líbano? E mais do que isso, uma pergunta que um analista do jornal Haaretz, que já falei dele várias vezes, é o maior jornal de Israel e é o melhor, e o Netanyahu está querendo fechar. A pergunta é a seguinte, por que um cessar fogo com o Hezbollah poderoso e não um cessar fogo com o Hamas bem mais fraco? E é verdade, não dá para comparar a força do Hamas com a do Hezbollah. O Hamas deve ter 20 mil soldados do Hezbollah, tem 100 mil. Aí então entram questões que nenhum órgão de imprensa vai dizer, porque essa grande imprensa brasileira e mundial é todo apoio de Israel. O objetivo de Netanyahu, é claro, o sonho dos sionistas é acabar com os palestinos, é limpar Gaza e fazer ali um conjunto habitacional maravilhoso, com piscina e tal. Isso não vai acontecer, nunca, jamais. Não pode extinguir um povo que está lá há 5 mil anos. Bom, mas um pedacinho de Gaza, olhando assim de cima, Gaza é mais ou menos assim, um pedacinho de Gaza na parte norte, que é a parte mais destruída, olha as imagens que nós estamos vendo, há um desejo, há um sonho, olha, já que nós não podemos tomar Gaza inteira, porque na verdade perderam também em Gaza, não é perderam no Lima, perderam em Gaza também. Vamos então tomar só um pedaço do norte, aí já faz uma limpeza lá completa, é a parte mais destruída, é a parte que quase não tem mais pessoas lá, eles empurraram tudo aqui para baixo, para o sul, e vamos ali fazer mesmo uma terra planagem, vamos começar a construir colônias, conjuntos habitacionais. Então, não tem vinculação do cessar-fogo com do Líbano na Palestina. No entanto, isso também não vai acontecer. Não vai acontecer, porque se há uma unanimidade nas Nações Unidas, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, é a resolução 224 e a 338, são as duas resoluções que foram unanimidade na década de 60, que é considerado território palestino inalienável, faixa de Gaza e Cisjordânia. Cisjordânia já está todinha cheia de colônia israeliana, Gaza não tem. Houve em Gaza sete colônias, sete só. Em 2005, o tristemente famoso Ariel Charon, que já morreu faz tempo, eu que não acredito em inferno, mas se ele existe, ele está lá ardendo no inferno, Ariel Charon resolveu desmontar essas únicas sete que existiam em Gaza. Então, em Gaza não tem nada de colônia, mas o grande desejo dele, já que nós não podemos tomar a Gaza inteira, vamos tomar esse pedacinho no norte. E isso não aconteceu. Então, é por isso que não há o cessar-fogo na Palestina. Então, a guerra contra os palestinos vai continuar. Então, a resposta a essa pergunta, cessar-fogo no Líbano, porque eles foram derrotados. Já vão entrar no Líbano também, porque são as duas assuntos misturados. E não vai acontecer o cessar-fogo na Palestina, porque também, mesmo que sendo derrotados, eles precisam pegar esse pedacinho do norte. E dentro da coligação dos cinco partidos que formam o governo do Netanyahu, é o partido dele, fascista, o Likud, é equivalente ao PL no Brasil, ou um pouco pior. E mais quatro partidos, desses outros quatro, dois são partidos extremamente religiosos. Eles não falam o nome dessas cidades e terras palestinas com o nome atual. Eles usam os nomes da época da Bíblia, Samária, aqueles termos bíblicos. Eles são tão fundamentalistas que eles querem, então, construir essas colônias na faixa de Gaza. Bom, sobre o acordo. Eu, aqui, imprimi ontem o acordo. Eu sempre imprimo as coisas em papel, porque eu gosto de ler e estudar. São duas páginas do acordo, em corpo 10. Estudei o acordo detalhadamente. E eu, que tenho 50 anos de militância de janela, e nós estamos numa televisão que é dos sindicatos, né? E se no sindicato a gente negocia, eu já fui assessor sindical. Se alguém chegasse para mim com um texto desse, para eu assinar em nome de algum sindicato, eu leria e falaria assim, não, eu não vou assinar um negócio desse, está cheio de passa-moleque aqui. Ou seja, mas os Estados Unidos e Israel concordaram. Mas por quê? Bom, por quê? Porque eu estou falando desde o primeiro dia. Eles perderam. Havia um clamor pela... Olha, nós estamos precisando de cessar fogo. O Netanyahu disse claramente, nós precisamos dar um descanso para as tropas e conseguir mais armas e munições. Acabou. Eles tiveram 60 tanques destruídos. Esse tanque custa caríssimo. É o mais moderno do mundo, né? Bom, onde é que está o passa-moleque? O sonho... Aí são sonhos, né? Sonho. O grande sonho deles era tomar o Líbano inteiro. Tomar tudo. Tomar a Síria. Tomar uma parte do Iraque. Tomar a península do Sinai do Egito. Tomar uma parte... A Síria quase inteira. Tomar até um pedaço do Kuwait e da Arábia Saudita. Esse é o sonho. O grande Israel. Que nunca existiu. Eles acham que está lá no Velho Testamento. Mas é mito. Isso nunca aconteceu. Porque uma daquelas 12 tribos de Israel, que chamava exatamente Israel, essa tribo nunca teve sequer o tamanho de um cesto da Palestina. Mas eles acham que foi desse tamanho. Nunca existiu. O mito. Bom, esse era o sonho. Mas aí, já que não dá para fazer esse sonho inteiro, vamos então pegar só o Líbano. Não, não dá. Não conseguimos pegar o Líbano. 82, 42 anos atrás, nós pegamos o Líbano inteiro. Ficamos lá 18 anos, mas tivemos que vir embora. Fomos expulsos. Mas agora vamos tentar pegar de novo. Mas esse era o sonho. Mas se não dá para você realizar seu sonho, na ama você que é jovem, e todo mundo aqui, a gente tem um sonho. Se não dá aquele sonho, a gente faz um plano B do sonho. Qual era o plano B do sonho deles? Uma zona tampão no sul do Líbano. Que tamanho é essa zona tampão? Tem o rio Litane. O rio Litane fica a 40 quilômetros da fronteira. E o tamanho do Líbano é estreitinho aquela parte. 45 por 40. O sonho era essa zona tampão que eles chamam de zona de segurança. Onde moram milhares e milhares de libaneses. Onde o Hezbollah é muito forte, porque tem que ser forte ali, porque é ali que Israel invade. Então você tem que resistir exatamente ali. Bom, eu fui nessa região, tem um museu lá chamado Milita. Poucos brasileiros conhecem esse museu, um grande museu a céu aberto, que são tanques israelenses destruídos. E foi exatamente aqueles 18 anos que eles ficaram lá e foram expulsos. E aí largaram para trás equipamentos, tanques, tudo retorcidos. Então foi a vitória deles. Mostra inclusive os túneis que eles tinham. Agora são bonecos que ficam lá falando pelo rádio. É um museu maravilhoso. É o maior museu a céu aberto do mundo. Milita. Fica ali no sul do Líbano. E não é, o pessoal fala, é xiita. Não, tem sunita, tem cristão, tem ateu. Tem tudo ali. Que aliás já voltaram, já estão nas suas casas. Claro que algumas dessas casas estão destruídas, mas o Líbano será reconstruído com a ajuda de outros países árabes. Então a zona tampão de o Israel ficar nessa região aí, como se criasse um colchão protetor, para que ninguém entre no norte, nem ataque Israel, isso acabou. Então não tem mais ninguém, um soldado de Israel não está nessa região. Então, se isso não for uma derrota de Israel, eu não sei o que é uma derrota. Não é unanimidade entre os analistas que o Hezbollah teve uma vitória e que Israel teve uma derrota. No entanto, a maioria dos analistas do nosso campo, que campo? O campo progressista, o campo que luta contra o imperialismo. A maioria, o Zé Reinaldo, eu, o Breno, o Maringoni, são muitos aí, o Reginaldo Nasser. Nós achamos que, de fato, o Israel sofreu uma derrota. Bom, eram esses os meus comentários. Infelizmente, foi muito longo, mas são as últimas novidades do cessar fogo no Líbano e o não cessar fogo na Palestina. São duas coisas. Obrigado. Obrigado.